Fala aí pessoal, eu sou o Ataceno Cadu e hoje eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz o Vortex que vocês viram no miniflame de Sweet Dreams pois eu já salvei o projeto eu sei, a gente não tem nada mas é porque eu gosto de ficar dando Ctrl S assim que eu termino de aplicar alguma coisa porque caso o programa dê ruim, eu não vou perder muita coisa esse botão serve pra criar composição, eu também posso vir aqui em composição nova composição questão só de preferência mesmo vou colocar aqui, eu vou usar Full HD e vou colocar em 60 frames por segundo porque eu gosto de 60 fps é importante colocar aqui a duração gente, de acordo com a música como a gente não vai usar a música aqui eu vou deixar um tempo de 4 minutos mas isso também dá pra você alterar depois, então essa composição que eu até esqueci de dar um nome vou até ver aqui renomear vai ser só pro cenário acho pelo menos que é mais fácil de trabalhar com composições separadas você foca mais no que precisa fazer primeira coisa eu vou fazer a camada que vai servir do Vortex que vai ter essas nuvens passando então eu posso apertar CTRL Y ou vir aqui em camada novo sólido e eu vou dar um nome de Vortex e a cor aqui não vai me importar o importante é só que o tamanho né eu coloque seja maior do que o tamanho do projeto então como aqui a altura é 1080 eu vou colocar o dobro é 2160 então a primeira coisa que eu vou aplicar é um efeito chamado ruído turbulento né eu vou aplicar aqui e ele dá esse efeito meio que de nuvens né e por enquanto da forma que ele tá já é suficiente pro que a gente quer fazer então por enquanto a gente vai deixar ele quieto então eu vou aplicar o efeito CC Cylinder esse daqui que é de perspectiva e ele cria um cilindro 3D a partir da camada que a gente criou aí por isso que eu fiz a altura maior do que o tamanho da composição porque é justamente da tamanho suficiente pro vórtex né ficar profundo o suficiente da forma que eu quero mas só que ele tá de pé né a gente quer que ele fique na horizontal né então eu vou vir aqui em rotation e a gente vai girar a rotação no x que ele ficou assim eu também posso mexer aqui no radios que é o raio e pronto a gente já agora finalmente a gente tem o vórtex que tá mais ou menos da forma que eu quero só que aquilo o vórtex ele vai ficar parado se ele tiver assim ele vai ficar ao longo do vídeo sem nenhuma animação como eu quero dar a impressão de que essa fumaça tá vindo pra frente então o que eu vou vir fazer é vir aqui no ruído turbulento transformar deslocar a turbulência e eu vou mexer só no eixo y porque ele vai me dar a impressão de que eu tô andando então eu vou vir aqui nesse cronômetro pra quem não sabe ele serve pra eu inserir uma animação né então esses valores de acordo com o que eu for digitar aqui na linha do tempo eles vão mudar então eu tô marcando pra que o valor mude e aí no final aqui nos quatro minutos eu vou colocar pra que ele fique eu quero que ele fique assim vindo pra frente então eu vou ficar aumentando deixa eu ver eu vou colocar um valor bem grande menos menos cinco mil então lógico que aí se você quiser que ele ande mais rápido mais devagar aí isso é contigo é só você mudar o valor do deslocar turbulência de acordo com o que você acha que vai dar mais certo pro seu caso tá agora né já que o vórtex já tá da forma que eu quero eu vou aplicar a camada que vai servir de fundo né com aquele gradiente que eu tinha colocado eu vou dar o nome de fundo pra essa camada não posso esquecer ter o cuidado aqui de voltar com o valor da altura pro valor normal porque não vai ter necessidade dessa vez de dar a altura ser maior do que o tamanho do projeto a cor também nesse caso não vai me importar e ok vou arrastar aqui pra baixo eu vou vir aqui é deixa eu só ocultar um pouco a camada do vórtex pra vocês terem saber o que eu tô fazendo com o fundo eu vou vir aqui e vou aplicar um efeito chamado degradê degradê degradiente o que ele faz o que ele faz o que ele faz ele aplica é um gradiente de duas cores que eu posso escolher né posso mudar e pode ser tanto o gradiente linear que é assim né retinho quanto o radial que ele faz essa espécie de círculo no caso no caso pro efeito que eu fiz pro formate eu alterei a cor aqui pra vermelho né pra eu escolhi um vermelho nem tão claro e mantive o preto eu não mudei os valores de início ou fim do degradê porque as posições que o degradê começa e termina são essas que eu quero mesmo só que é aquilo só tá um buraco no pra esse fundo aí que tá o segredo eu apliquei um modo de composição não de sobreposição perdão o nome modo de sobreposição que é isso vai alterar a forma como uma camada vai ficar por cima da outra aqui eu coloquei o sobreposição mesmo ele tá sobrepondo de acordo com qual cor é mais clara qual cor é mais escura sobre o fundo eu posso eu posso alterar como as cores desse vórtex impacta no fundo alterando o contraste que quanto mais eu aumento o contraste maior a diferença fica né enquanto eu também posso alterar o brilho deixa mais ou menos aqui pronto tá do jeito que eu quero a gente só tem problema agora o final do vórtex tá dando pro fundo né tá mostrando o fundo como ele realmente é só que eu quero dar a impressão de que esse fundo tá saindo de do nada né fazer um truquezinho né que eu vou adicionar mais uma camada dessa vez eu vou chamar de fundo né melhor vou vou chamar de cria buraco né tem um tapa buraco eu esse é o cria buraco e dessa vez é importante mudar a cor pra preto né se eu não mudar a cor também tem um outro jeito de de solucionar eu posso vir aqui usar o efeito preenchimento arrastar e colocar a cor que eu preciso né colocar o preto mas como não é o caso eu vou desativar esse efeito e aí o que eu vou fazer eu vou criar uma máscara pra essa camada pra criar a máscara eu uso essa ferramenta caneta e com a camada selecionada eu posso muito bem desenhar por cima dela né e pronto eu criei a máscara só que como a gente quer doutor dando ctrl z tá gente como a gente quer uma forma específica aí eu vou clicar em ferramenta elipse aí eu vou criar um círculo vou mudar a ferramenta aqui que é a seleção posicionar mais ou menos isso no início do colar e aí lógico que isso não vai convencer ninguém tô aqui nas propriedades da camada eu vou clicar nessa setinha mascaras mascaram né que é essa mascarada aqui dá pra você colocar mais de uma máscara por camada eu o que eu vou fazer eu vou aplicar aumentar o valor aqui da difusão da máscara porque o que ele faz ele faz com que a a borda da máscara fique mais sutil fique dessa forma daqui e como eu não quero dar parecer que dá a entender que tem essa diferença de tamanho entre a camada com a máscara com o esse esfumaçado né essa difusão né e o fundo real eu vou aumentar aqui o valor da expansão da máscara até não dá pra ver o fundo se esse com o efeito do vórtex então a impressão que dá é que realmente o buraco dele né do fundo ele tá dando a lugar nenhum aí eu posso aumentar o a difusão pra deixar o efeito mais realista e mais sutil então realmente parece que tá vindo de um de um buraco basicamente foi assim que eu fiz o o cenário eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial né tenha tirado algumas dúvidas e inspire vocês a fazerem seus próprios projetos de fan-made qualquer dúvida pode deixar nos comentários né que eu vou posso responder e sugestões também de efeitos que vocês querem que eu faça e tal e até a próxima gente não esqueçam de se ligar com os coleguinhas tchau 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 tchau